A partir do dia 25 de março de 2024, iniciaremos nossa campanha de vacinação contra a gripe. Portanto, estaremos distribuindo doses em todas as unidades de saúde. É importante quem tem direito a esta vacina procurar a sua unidade de saúde para manter o seu calendário vacinal. Para mais informações, busque na unidade de saúde sobre o calendário vacinal e sobre a vacina de gripe no nosso município de Ouro Preto. Público como idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 6 anos, trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades terão direito à vacina. Portanto, garanta a sua vacina procurando a unidade de saúde o mais breve possível.